O Timbuk é ele que imita você, Timbuk? Ele te imita, Timbuk? Como é que é, irmão? Não imita não. Não imita não. Esse aí imita aí de noite. Esse é o famoso Luiz, tranquilo. Tranquilhão, os que a damos fala. Maravilha, Maravilha! 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 Como é que é a imitação do Timbuk? Olha o caralho duro, né? É um gado muito perigoso, um gado famoso aí do senhor Cristóvão, Maravilha! E tem também um gado do Vasco e Vasquinha aí, ó! Tá pegando até na sombra! Que gado perigoso, rapazinho! Cruz Credão! Hoje é pra valer, pra valer, pra valer, Moreno! Hoje o bicho vai pegar! Cuidado, Rodélio! Segura aí, Ronildo, campeão brasileiro! Tem um famoso Ronildo aí, ó! É o campeão brasileiro, né? Cruz Credão! Ô, Moreno! E tem um palhaço muito doido aí, o Xaveco! Ei, Xaveco! Que Deus abençoe! Cruz Credão! Hoje o bicho vai pegar, senhor Estorreiro! Hoje é trio Parada do Ura! É um gado muito perigoso! Cruz Credão! Alô, Padrinho Zé Rosa! Que Deus abençoe o senhor aí, ó! Cruz Credão! Aê, Timbuk, imitou a Timbuca! Aê, Timbuk, imitou a ser aqui agora! Aê, chora demais! 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 O gado do senhor é Cristóvão! É, Cristóvão, né? Aê, chora demais! Ele montava chuveirinho! Você montava chuveirinho? Eu que era pião dele, né? Aê, chora demais! Mas aí teve um dia que eu montei um doidão, o Cássio quebrou o pescoço aí, não deixou mais não! Ele falou que você tava com as piadas na bamba? Não, o Cássio quebrou o pescoço! Aí ele fala assim, você não pode ir! Eu gosto demais do Luiz, não gosto de entrar mais não! Não deixa não, Rogério! O Luiz é muito uma pessoa muito boa, eu gosto demais da mãe do Luiz! Então eu não quero que ele machuca aí! Joga pra fora! Eu não quero saber de gente bêbou aqui não! Eu também não quero que seja piñado aqui não! Eu também quero que seja piñado aqui mesmo! Eu também quero que seja piñado aqui não! Eu também quero que seja piñado aqui no espetáculo de torada! Quem manda aqui? Quem tem que manda? Pai! E como é que você ganha salva? Pai! 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 Há должен aí, só tem um burro de UEFA! Nossa, que saudade de você! Saudade de vocês, viene-no! Vai vir pra cá? Daqui os tempos estão... É? Você ta onde agora?! Eu to na cidade do Escoque Vิ do Broca! Ah! Voltam aí! Eu estou de escola... Esse é um escritor! hei velho lá, aqui já o Jornalista, ele que ta fazendo meu filme! Hip ocur agora viram artista de de cinema! Nós fizemos um DVD falando sobre a história da vida dele, um documentário! 53 anos de profissão, 53 de profissão, só de idade, 66, eu saí com 11 anos de idade. A melhor padaria aqui da cidade, meu padre Zé Rodo. Essa aqui? Essa padaria aqui? Aqui é a padaria do senhor, então. É um amigo meu há uns cinquenta e tantos anos. É de garotinho. É a melhor pessoa do mundo, bro. Obrigado, irmão. Nós somos amigos desde quando nós era aqui. É também do bridge atorado. Olá, Deus! Aqui eu vou. Seu amigo? Seu mãe? Seu amigo? Seu mulher com barra. Seu homem alí, minha amigua. Seu mulher. Escuta, me amizou? Seu burro. lange ou mãe? Aby roDA da joelinha. Seu لي Pedro, foi para cá logo. De morro. Estamos burra! Um dos melhores padeiros da região, esse é a parada toda. Aí não dá para queimar não. Um dos melhores padeiros. Lá em casa, tem mais tempo. Chega lá em casa e eu vou embora, né? Tá certo, irmão, tá certo. Ê, torado que faz isso. Você faz o certo para nós. Você faz isso. Como se eu vim. Um torado que está com o rio. Hoje é o verdadeiro pão. Rapaz, vai fazer pão. Aqui, vou levar esse aqui para o zero. Não, zero. O negócio é zero, então, televisão com fã no grande. Para dar um abraço. Tá bom. Muito obrigado. Lá sim, muito. Um esqueletão semelhante. Para valer? Para valer. Olha o filme que saiu ali. A história do tipo de processo. Um esqueletão semelhante. Eu vou para valer. Um esqueletão semelhante. É cinco. É cinco. É cinco. É seis. É seis de compras. É seis de compras. São dois. São dois. São dois. São dois. Deus te abençoe. É muito melhor na região. Não tem mais na região de Ritual que outro. Mas cadê da cidade? Essa região lá tem... Quatro quilômetros. Mas nós tivemos de necessidade. Quatro, cinco, quatro, mas muita gente. Você bate com três meses. Porque três meses não dá só. Maravilha também. Tomei dois. Aqui nos temos Ritual. Biscônia Rio Branco. Agora tá chegando pra vocês. Qual é o Brasil? Maravilha. Olha aqui. Fico! Essa é a história da minha pizza. É um filme dourado. E tem um palhaço muito bom também. Que te pareço muito bom também. Olha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.